Salve galera, Fonzarelli23 aqui e no vídeo de hoje irei te ensinar como pegar todos os itens de troca de arma no Mortal Shell. Então galera, pra quem não sabe, no game é possível trocar de arma durante a batalha. É uma mecânica muito boa e que certamente mudará seu ritmo de jogo sabendo trocar pelas armas certas nas horas certas. Ao todo são 4 destes itens, um para cada arma e eles são infinitos, ou seja, você pode reutilizá-los quantas vezes for necessário. Vamos lá, o primeiro item é a vestimenta esfarrapada e ele é o item da espada sagrada que se encontra no segundo andar da torre de Fulgram. É bem fácil pegá-lo logo no início do jogo. Para pegar os próximos itens, será necessário que você derrote pelo menos um dos chefões principais do jogo e pegue uma das glândulas, para que assim você consiga desbloquear a neblina e o NPC Testos, que fica no topo da torre de Fulgram. O Testos pode invocar a neblina quando você quiser, basta trocar um vislumbre com ele. Com a neblina ativada, tenha cuidado com os inimigos que aparecerão no mapa. Eles são semelhantes ao miniboss Vain Noctvago e aparecem bastante. O segundo item é o Chale do Mártir. Ele fica em um baú de sapo, bem próximo da porta da câmara abandonada. Basta seguir o caminho que eu faço no vídeo, que você encontrará sem problemas. Este item é referente à Lâmina do Mártir. Lembrando aqui, galera, que estes baús de sapo só ficam abertos durante a neblina. Lâmina do Mártir. O terceiro item. Trapos do Discípulo é referente à massa fumegante e fica na entrada do Templo das Cinzas. Basta seguir o caminho que eu faço no vídeo, que você encontrará sem problemas. T€bAron. 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 O quarto item, Amarras da Irmã é referente ao Martelo e Cinzel e fica próximo à entrada do Nartex Eterno. Basta seguir o caminho que eu faço no vídeo que você encontrará sem problemas. O quarto item, Amarras da Irmã E no mais é isso galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você tiver gostado, deixe o seu like e já se inscreve no meu canal porque eu irei trazer mais vídeos sobre Mortal Shell. Caso você queira ver streams do game e de outros jogos também, vou deixar o link do meu canal na plataforma roxa no comentário fixado. Falou! Tchau! 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 Tchau!